Bem pessoal, hoje nós vamos fazer uma antena, principalmente para quem usa esses radinhos tipo esses aqui, essas antenas elas tem baixíssima sensibilidade, você quer colocar uma escuta no hangar ou em casa ou mesmo conversar com o pessoal, com essa antena o alcance é muito pequeno, então nós vamos fazer uma antena vertical plano terra, o alcance chega a ser dez vezes mais do que essas antenas aqui. O que nós vamos precisar? Uma vareta de acinox, três metros de mais ou menos, aproximadamente três metros de vareta, um pouco mais, cabo coaxial, o comprimento do cabo coaxial ele tem uma variação dependendo do comprimento de onda que vai ser, que você vai transmitir, mas eu nunca tive grandes problemas com isso, quer dizer, o ganho, se você usar a fórmula, ela não chega a ser tão grande que você precisa medir centímetro a centímetro, então ela é flexível, funciona muito bem com qualquer tamanho de cabo. Eu nunca tive problema, umas pecinhas, vai precisar dessas, umas pecinhas de encanamento de água né, que é um plugue de meia, uma redução de meia para três quartos e uma luva. Essa luva nós vamos encaixar no tubo onde vai fixar a antena. Nesse caso aqui eu comprei um tubo de três metros, pode ser o comprimento que vocês tiverem necessidade né. Conector BNC, uma barrinha Sindal, vamos usar só as barrinhas de dentro, cola, espaguete, termo retrato. Então vamos lá começar a construção. Nesse caso aqui eu peguei vareta de 3,2 milímetros, pode ser mais fino, mas eu prefiro trabalhar com essas varetas mais grossas, porque elas vão ficar expostas no tempo né, então acaba que são melhores. Primeiro eu vou ter que furar bem no centro aqui, uma broquinha de 3 milímetros. Cortei a vareta central com 65 centímetros. É isso aí, coloquei uma bolinha no outro lado, só para decoração mesmo. Aqui vamos medir o plano terra, que são as varetas cruzadas que tem embaixo. Pronto, as varetas todas cortadas. Então a barra Sindal é isso aqui, eu vou aproveitar só essas pecinhas aqui, esses pedacinhos aqui. Eu corto né, corto e tiro isso aqui. Isso aqui ele encaixa muito bem aqui, eu posso usar com o plástico ou sem o plástico. No caso aqui eu vou tirar o plástico. Saiu a pecinha de metal, coloco de volta os parafusinhos, preso, do lado de baixo na antena e do lado de cá eu vou prender o centro do cabo né. O centro do cabo coaxial, vamos descascar para vocês verem. Tão após o plástico... ... ... ... ... No caso aqui, essa malha, ela é trançada Então pra gente não danificar, vamos abrir ela por aqui Sem quebrar os fiozinhos dela E a gente puxa o fio central A gente puxa a ponta do fio central Pronto, separei sem danificar Descasquei uma boa ponta aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí